Após uma breve introdução, com a comissão de Moisés renovada, e o senhor indicando mais especificamente o papel de Arão no processo de libertação, segue um breve relato da transformação milagrosa da vara de Arão em uma serpente, e a imitação do sinal pelos feiticeiros da corte egípcia, por meio de seus truques de mágica. Imediatamente começa a primeira das dez pragas que Deus faria cair sobre a terra e os habitantes do Egito. É a praga de sangue. Águas viram sangue. É necessária uma explicação breve sobre a afirmação de que Deus endureceria o coração de Faraó. É de fato a segunda vez que é mencionado assim. Você pode ver a outra em Êxodo 4, 21. Porque no modo de pensar dos hebreus, o que Deus permitia era exatamente como se ele estivesse fazendo ativamente. É necessário notar que, além de afirmar que o Senhor o endureceu, também é indicado nove vezes no contexto do Êxodo, que Faraó se endureceu, endureceu seu coração por conta própria. Êxodo 7, 14, 22, 8, 15, 19, 32, 9, 7, 34, 35 e 13, 15. O Faraó era um monarca orgulhoso. Sua palavra era a lei. Não admitia a oposição à sua vontade e não queria perder um recurso econômico tão valioso quanto o que possuía em Israel. O Senhor não forçou a vontade de Faraó. Não. Ele tinha que decidir. Mas ele era um homem insensível e teimoso. Deus conhecia a sua vaidade e que cada vez que tomava uma decisão, era mais difícil para ele recuar. É claro que Deus não violou o livre-arbítrio do Faraó. No entanto, ele sabia de antemão o que faria. E disse a Moisés. Faraó continuou o seu caminho obstinado. Portanto, o Senhor ordenou a Moisés que se encontrasse com o Faraó no dia seguinte, às margens do Nilo. Dramaticamente, Moisés exigiu novamente, em nome do Deus Todo-Poderoso, que Faraó deixasse o povo ir. Para que se soubesse que era Jeová quem lhe ordenara, Moisés golpeou a água do Nilo com a vara. E a água se transformou em sangue, contaminando o rio e todas as fontes de água do Egito. No entanto, amigos, O fato de que os magos também aparentemente transformaram a água em sangue, deixou uma dúvida na mente do Faraó sobre o domínio absoluto de Jeová sobre todo o Egito. No entanto, os magos só puderam aumentar a praga. Eles não podiam removê-la. Mais uma vez, Faraó se endureceu e não os ouviu. E foi exatamente isso que Jeová disse que aconteceria. Pode-se dizer que cada uma das pragas tem o mesmo ponto fundamental, expresso de maneira muito semelhante. E qual é esse ponto fundamental? É o seguinte, o Senhor demonstra vividamente a um Faraó impedido por si mesmo de crer, para que Israel possa vir a crer plenamente. Deus fará o impensável para salvar cada pessoa. Mas cada uma deve tomar a decisão de acreditar em Deus ou rejeitar Deus. Deus oferece evidências. Deus nos dá fé. Crer é uma decisão sua e minha. Que Deus abençoe você e a sua família neste dia. Deus te abençoe você e a sua família. Deus te abençoe você e a sua família.